É importante alongar os músculos antes de correr. Levante os braços, levante os braços, abaixe os braços, abaixe os braços. Levante os braços, pra cima e pra baixo, vá balançando para os lados. Levante a perna, levante a perna, abaixe a perna, abaixe a perna. Levante a perna, pra cima e pra baixo, vá correndo para os lados. Gostamos de correr, pular, escorregar, é assim que fazemos para exercitar. O exercício é muito bom fazer, só não podemos receber. Braços pra dentro, braços pra dentro, braços pra fora, braços pra fora. Braços pra dentro e para fora também é o modo de exercitar. Pule pra dentro, pule pra dentro, pule pra fora, pule pra fora. Braços pra dentro, pule pra dentro, pule pra fora também é o modo de exercitar. Gostamos de correr, pular, escorregar, é assim que fazemos para exercitar. O exercício é muito bom fazer, só não podemos receber. Gostamos de correr, pular, escorregar, é assim que fazemos para exercitar. O exercício é muito bom fazer, só não podemos receber. Gostamos de correr, pular, 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 pular E aí